Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez é um vídeozão monstro pra vocês, pra galera que é iniciante do jogo aí e tá com dificuldade de configurar o seu CS, fechou? Rapaziada, vamos ensinar vocês a configurar o CS aqui com dois pés na porta, não só configurar o CS, mas mandar pra vocês alguns comandos, algumas bytes importantes, como ter mais FPS e tudo, fechou? Antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí com dois pés na porta. Posso contar com o de vocês? Tropa, só um recadinho aqui, tá afim de evoluir no jogo? Tá querendo ficar bom de verdade? Abrir sua mente e descobrir como que o CS funciona da maneira correta? E além de tudo, evoluir rápido, sem ter fofoca? É o seguinte, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês aí com dois pés na porta, quem tiver interessado na mentoria, já vou avisando hein, a mentoria é uma mentoria, não é um curso e não é uma consultoria, é diferente, é muito diferente do que vocês pensam. Quem tiver interessado, pode me chamar lá no meu Instagram ou então pode me chamar no WhatsApp, que o meu irmão vai atender vocês lá com dois pés na porta da melhor forma possível, pra você ter uma qualidade excelente aí, fechou? Então, vamos começar o vídeo aqui naquele jeito então rapaziada, cara, quando vocês iniciarem o CS de vocês, a primeira coisa que vocês vão ter que configurar é o seguinte, ele vai vir assim, mas com uma mudança pequena, porque eu tirei uma música. Normalmente o seu CS vai vir com essas configurações assim e tal, todo mal configurado, vocês tem que configurar ele. A primeira coisa que você vai fazer no seu CS rapaziada, quando você inicia, ele vem com essa música aqui, olha, essa música, bendita música. E daí ó, vou só tirar a música pra vocês escutarem, na hora que vocês virem no CS, vocês vêm cá no menuzinho aqui, no menu de configuração, aí você vem em áudio e essa música aqui ó, volume da trilha do menu principal, vai tá no 100 ou no 50, sei lá, vocês tiram isso, coloca no 0, fechou? Primeira coisa que vocês fazem, suave. A segunda coisa que vocês vão fazer rapaziada, é vir aqui em vídeo e configurar o vídeo de vocês, tanto pra vocês terem mais FPS, mais desempenho, entendeu? Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão aqui em widescreen, nessa opção, colocar aqui 4x3, proporção de tela, cola 4x3, mas tá no 4x3 fica mais feio e tudo, concordo, mas além de dar mais FPS, o boneco do CS fica mais gordo, então é fácil de acertar mais bala. E daí rapaziada, depois de colocar essa resolução, você vai vir aqui em modo janela, no modo de exibição, e vai colocar aqui, tela cheia, fechou? Tela cheia. E mexe na taxa de atualização do seu monitor, o meu monitor, ele é um 4x4, então eu vou colocar aqui ó, 144, tem que lembrar disso, entendeu? E eu gosto de jogar numa resolução rapaziada, essa resolução aqui eu não gosto dela, eu gosto de jogar na resolução 1280x960, essa é a minha resolução, fechou? Beleza, aí vocês vão aqui embaixo, dá o aplicar, ele vai mudar completamente a tela do jogo, fechou? Depois disso, vem aqui em avançado, agora que o bicho pega, vamos configurar o CS, aumentar o contraste de jogadores, deixa não ativado, entendeu? Aguardar a sincronização vertical, deixa desativado, valores individuais, cola aqui em personalizado, e aqui que configura, olha, antes de ser relhamento de múltiplas da moda, coloca no 4x, qualidade global das sombras, pode ser no alto mesmo, pra vocês verem a sombra, isso aqui talvez muda no FPS, mas vocês conseguem ver a sombra e conseguem ter uma vantagem às vezes. É, detalhe dos modelos de textura, deixa no baixo, é, modo de filtragem da textura, deixa no, anisotopumumum, isso aí, anisotopumumum, 4x, isso aí mesmo, detalhe dos sombradores, vem cá e coloca no baixo, partículas, vem cá e coloca no baixo, é, oclusão do ambiente, vem cá e desativa isso, high dynamic range, vai tá no desempenho, você coloca em desempenho mesmo, é desempenho, acho que vai tá qualidade, você coloca desempenho, fidelity fx, esse daqui que é um negócio rapaziada, isso daqui vai tá como, é, qualidade, equilibrado, algo do tipo, vocês vão vir aqui, ó, e colocar desativado, o desativado vai deixar com a qualidade melhor, se vocês colocarem isso daqui com, é, com desempenho, cara, o boneco vai parecer que você tá com biopia, vai ficar embaçadíssimo. Então rapaziada, e aqui, ó, modo de, de baixa latência da NVIDIA, se for NVIDIA, sua placa de vídeo, você coloca aqui, ó, você vem cá e coloca ativado mais bug, aí já configurou, fechou? Depois, vem aqui em áudio, pra reconfigurar o áudio de novo, o som, não vamos mexer nisso aqui não, porque aí vamos mostrar uns comandos pra vocês mexerem, fechou? Aí vocês vem cá em jogo, rapaziada, e vai vir aqui, olha, ativar console do desenvolvedor, pra poder ativar o console do jogo, vem cá e coloca no sim, fechou? Quando você coloca sim, aperta tab, vai aparecer esse console aqui, olha, que você configura as coisas, e eu vou mostrar os comandos pra vocês. Só que se não aparecer o console, rapaziada, depois que você aperta aqui, vocês vão ter que vir aqui, ó, mouse e teclado, vai ter que vir aqui em... é, teclas da interface na aba, aí vai ter que, olha, alternar a exibição do console, vai tá com outro aspas, aí você clica aqui e clica no aspas, aí pronto, aí ele vai abrir o console, fechou? E agora, rapaziada, que nós começa a maestria, que é o seguinte, configurar o jogo. Cara, eu gosto de configurar a minha mira pelo console, eu posso configurar por aqui, olha, vem cá no menu de configurações, vem jogo, eu acho, é jogo? Jogo, e vem mira. Muita gente gosta de configurar a mira por aqui, tá ligado? Essa opção ser que coisa, coloca não, é muito ruim, entendeu? Muita gente gosta de configurar a mira por aqui, mas eu gosto de configurar por aqui, olha, vou até mostrar os comandos pra vocês. Quando você coloca o comando, primeiramente a sua sensibilidade, a sua sensibilidade, rapaziada, você vem cá no console e diz a sensibilidade, ele até completa pra você aqui embaixo, aí você aperta a tecla pra baixo e coloca a sua sensibilidade, a minha sensibilidade é 1.0, beleza. Sensibilidade, sensibilidade, acho que assim escreve. Beleza, como que você configura a sua mira? Primeiramente, vocês vão aqui, olha, CL, underline, cross, ré, style, e coloca o estilo 4. A mira 4, ela é uma mira estática, ela não mexe com a tira nem nada, ela fica do mesmo jeito sempre, fechou? O 4. Depois, cross, ré, size, size é o tamanho da sua mira, eu costumo deixar no 2, tá ligado? Quanto maior você deixa, maior fica a sua mira, quanto menor, menor, você pode até colocar um negócio negativo. Depois, vai vir aqui, olha, thickness, é até completa, thickness, o thickness eu deixo no 1.0, se eu deixar no 2, a mira fica grossona, olha, ela fica grossona, entendeu? Então, eu deixo no 1, eu gosto de deixar no 1. Beleza, depois do thickness, vocês vão vir aqui, olha, em gap, cross, ré, gap, o gap é o espaçamento da mira, o espaço que ela tem, igual, o meu está menos 3, se eu colocar no 1, por exemplo, ele fica muito espaçoso, olha, olha, aí se eu venho cá, coloco no menos 1, fica menos espaçoso, eu gosto de deixar no menos 3, aí fica assim, entendeu? Beleza, o gap é o espaçamento, o draw outline, se você completar aqui o underline draw outline, é um contorno que fica assim, é tipo um contorno na mira, aí eu deixo no 1, eu gosto de deixar no 0 esse draw outline, fechou? Se você vir aqui, olha, cross, ré, dot, e colocar 1, ele vai colocar um ponto no meio da mira, um pontinho, só que eu gosto de deixar no 0, não gosto desse ponto, o dot é o ponto, beleza, tem vários, bastante tipo de mira aqui, você pode configurar por aqui também, entendeu? Mas eu gosto de configurar mais pelo console, eu acho mais rápido. Um outro comando muito importante, rapaziada, que vocês vão vir aqui, olha, zoom, underline, sensivity ratio, esse negócio aqui é o zoom que você coloca na sua alp, sabe quando você puxa o scope da alp, e vai mexer assim com o scope? Esse é o zoom do scope, ele converte, tipo assim, eu deixo no 1.0 porque vai deixar o mesmo, entendeu? Eu gosto de deixar no 1.0, mas se você aumentar isso aqui, quando você tiver escopado mirando de alp, assim isso vai estar diferente da sua normal, entendeu? Então eu gosto de deixar no 1.0, isso daqui é muito legal de se mexer. Vamos agora, rapaziada, criar um servidor mais privado aqui, só pra poder mostrar umas coisas pra vocês, que é o seguinte, rapaziada, tô agora aqui no servidor privado, vou mostrar mais alguns comandos, outros comandos que você pode usar no console também, é o comando de aumentar ou diminuir o volume, se você deixar só o volume aqui e pra baixo, o meu volume tá no máximo, 1.0, eu gosto de colocar ele no 0.3, tá ligado? Que aí fica um volume legal, o volume você configura o volume, tem bastante comando também, por exemplo, muita gente costuma abandonar a partida vindo por aqui, olha, vem cá e clica voltar ao menu principal, não, quando você vai abandonar uma parte, desconectar só da partida, você vem aqui no console, digita desconect, ele vai desconectar da partida, pode até completar, você só clica pra baixo, e se você quiser quitar do jogo, você digita kit, ele vai sair do jogo completamente, o kit sai do jogo, fechou? E agora, rapaziada, vamos mostrar uns comandos importantes pra vocês, cara, vocês não sabem, no jogo é muito legal você ter comando de fazer granada, quando a pessoa não tem granada configurada em cada tecla, ela tem que ficar trocando granada assim, no 4, 1, 2, 3, e você não consegue fazer muita granada ao mesmo tempo, muito rápido, igual por exemplo, se eu for fazer várias granadas ao mesmo tempo aqui no meio, olha, vou dominar o meio, banguei, aí eu tenho que voltar aqui, olha, e tudo, aí tem que fazer isso aqui, depois eu tenho que voltar de novo e tal, e demora muito, sendo que eu poderia fazer dessa forma assim, olha, é, chega aqui, molotov a liga, dá o smoke, puxa a smoke, puxa a flash, vai apagar aí e tudo, já tá atacando tudo de uma vez, é muito legal você ter comando pra cada granada, e como é que vocês colocam esse comando? Vem cá, olha, dessa vez eu não sei no console, não vou negar não, vem aqui em menu de configuração, vem cá em mouse e teclado, vai vir em teclas de armas, e você vai vir aqui, olha, descer aqui embaixo, vai tá aqui, olha, granada explosiva, granada de luz, fumaça e molotov, cara, configura só isso aqui, olha, eu gosto de deixar a granada de luz no Z, a flash bang do Z, a granada de fumaça, a smoke, eu deixo no X, entendeu? E a molotov eu deixo no C, por quê? Só esse que eu mexo, porque a granada, não importa o que acontecer, cara, sempre que você vai apertar o 4, ele já vai, a primeira que puxa é a granada, então não precisa se preocupar com isso, se você chegar aqui, olha, atacou a granada e tudo, aí na hora que você puxa 4, ele já puxa pra granada de novo, entendeu? Então não preocupa não, só configura a smoke, a flash e a molotov, fica aqui em teclas de arma, aí desce um pouquinho, vai tá aqui as opções, fechou? Isso é muito importante pra vocês conseguirem desenrolar melhor no CS. E rapaziada, agora um negócio muito importante pra vocês, muita gente no CS costuma a pular usando espaço, não é errado, não é errado, você pode usar espaço, eu também uso espaço pra pular, só que a gente também costuma pular muito girando o scroll, você gira o scroll do mouse aqui, olha, dá gira e tudo, se eu girar o scroll, olha, ele pula com o moleque também, eu uso o scroll pra baixo, e por que que é interessante você pular girando o scroll, cara? Porque você consegue ter uma mobilidade melhor, você consegue pular mais rápido, fazer bunny rope e tudo, ninguém consegue fazer bunny rope pulando no espaço, é sempre no scroll, e como que você faz pra pular no scroll e no espaço também? É só você vir aqui no console, não precisa mexer no espaço, vem aqui no console, digita esse comando aqui, olha, bind espaço MW hell up, que é o hell down, que é o scroll pra baixo, mais jump, e você dá enter, então ele vai pular girando pra baixo, se você trocar esse down aqui, pra up, então se você girar pra cima, ele vai conseguir pular o boneco também, entendeu? Down pra baixo, up pra cima, você consegue pular, ele não vai mudar o pulo do espaço, ele vai continuar pulando no espaço também, isso é interessante pra galera entender que você precisa pular no scroll, porque ajuda bastante, fechou? Rapaziada, outro comandinho muito bom pra vocês, rapaziada, é pra vocês colocar o máximo de FPS possível, é o seguinte, vem aqui no console, digita FPS, underline max, se você colocar esse max aqui no zero, ele vai estourar o FPS, ele vai, parece que não tem limite de FPS, porque você desativou o máximo, não tem máximo mais, o zero, entendeu? Se você colocar aqui, CL, underline, show, FPS, ele vai mostrar o FPS lá na esquerda, você vê como o FPS está estourado, olha lá, 400, estouradíssimo, é porque eu coloquei o FPS max no zero, se eu colocar o FPS max no 200, por exemplo, ele vai ficar limitado a 200, olha, só no 200, não sai, aí eu volto pro zero, ele vai estourar o negócio, entendeu? Vai fregar o máximo que der no seu PC, e agora rapaziada, vamos ensinar pra vocês a configurar o Jump Troll, o que é o Jump Troll, família? Jump Troll é quando você, você vai fazer uma granada, por exemplo, você puxa a granada, aí você aperta uma tecla, ele pula e lança essa granada, muitas granadas no jogo, você precisa fazer Jump Troll, pra poder fazer ela, principalmente, vamos supor, vai smocar a janelão da base TR e tudo, fechou? Então, vamos ensinar pra vocês como é que configura, rapaziada, agora é o seguinte, vamos ensinar pra vocês como é que vocês configuram a Bind de Jump Troll, Jump Troll, primeiramente, vocês vão vir aqui na área de trabalho, fecha o CS de vocês, fechou? Vem aqui na área de trabalho, vocês vão vir aqui na Steam de vocês, vai vir biblioteca, depois biblioteca, vai vir Counter Stack 2, vai vir propriedades, depois arquivos instalados, e depois aqui, explorar, pra poder chegar mais rápido, daí rapaziada, vocês vão vir na pasta aqui, olha, game, depois CSGO, depois CFG, E daí, como é que vocês fazem a CFG? Vamos mostrar pra vocês, já estamos na pasta, agora, vamos fazer o comando, vocês vão vir aqui, rapaziada, criar um bloco de nota novo, abre esse bloco de notas, beleza, e vocês vão soltar o comando aqui assim, rapaziada, esse comando que eu deixei pra vocês na área de trabalho, vou até deixar de uma forma aqui, olha, tecla, colocar aqui tecla, porque a única mudança que vocês vão mudar no comando, é isso aqui, olha, aonde está escrito tecla, vocês vão chegar aqui, e vão colocar a tecla que vocês querem usar, eu gosto de usar o Jump Troll, na tecla N, entendeu? N de nada, então eu gosto de colocar aqui, coloca aqui, salvar como, pega aqui, olha, coloca o nome do arquivo que você quiser, vou colocar de exec mesmo, exec.cfg, tem que colocar o ponto, vem aqui em todo, coloca como todos os arquivos, e salvar, vai pedir pra substituir, substituir tudo, e daí vai fazer esse arquivo aqui na área de trabalho, eu pego esse arquivo e jogo aqui dentro, na pasta CFG, pronto, colocou aqui, tropa, depois vocês vão vir o seguinte, vocês vão vir lá na Steam de novo, vem na Steam, biblioteca, vem no CS2, vai vir aqui no geral, e aqui em opções de inicialização, rapaziada, vocês vão ter que colocar esse comandinho aqui, olha, eu já até coloquei já no finalzinho aqui, é um comando, eu vou deixar o comando pra vocês, tirei o comando, vocês vão vir aqui, olha, vai tá assim, dá um espaço, coloca esse comando, vai tá exec, o comando pra vocês vai tá assim, nome do arquivo, aí é o nome que você colocou, você troca esse nome do arquivo, e coloca aqui, exec.cfg, fechou? colocou, fecha tudo aqui, e abre o CS, comprei aqui tudo bonitinho, vamos comprar granada, aí é o seguinte, vou lançar smoke, por exemplo, lancei smoke, apertei N, de apetrou, entendeu? Configurado naquele jeitão, guys, ó, eu não sei o pixel da granada, mas é isso, o importante é fazer o de apetrou, vou até fazer uma smokezinha pro L aqui, olha, que eu aprendi, olha, de apetrou, toma, vamos ver se ela vai cair, caiu daquele jeitão, filho, toma, toma, deixa o like do vídeo, e se inscreve no canal, que o pai é brabo, é isso rapaziada, é assim que vocês configuram o jump troll de vocês, fechou? E daí família, esse daí foi o vídeo, então, deixa o like do vídeo aí, e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil seguidores aí, com dois pés na porta, fechou? Eu posso contar com a luz de vocês? Então rapaziada, corre lá no meu Instagram também, me segue lá com dois pés na porta, pra ajudar o Instagram a bater 10k de seguidores, fechou? Tamo junto demais, e é nóis família. E aí